Música Carros pela cidade Correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentados pelos males De uma era turbulenta e sem alívio Oh, 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 oh E eu anseio pela noite ou pelo dia Dia sublime, tão sublime A saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino Correndo pra teus braços, oh Pai Eu só quero a camaria de um lugar Que sobra o vento da paz Guiando as águas tranquilas Sou estrangeiro E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero O momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu serei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Jerusalém 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 Encontrei a calmaria Do lugar Que sobra o vento da paz Que sobra o vento da paz Águas tranquilas Sua estrangeiro Mais consciente Do que o eterno lar Começa no momento Que vivo Para te encontrar Hoje encontrei Em ti encontrei 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 O meu lugar O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar Encontrei O meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh